Veja, este tipo de agricultura não é para um tipo de clima, senão ela é uma forma, tanto de filosofia, de você, em vez de buscar por inimigos e combater inimigos, você adota, você busca em todos os presentes, todas as plantas, todos os animais que são presentes, você busca aquilo que ela pode lhe contribuir, ou seja, você busca transformá-los, todos eles em aliados e não em inimigos. Então, isso você pode fazer no mundo inteiro, até na sociedade humana, ou seja, é só uma outra forma de pensar, ou seja, em vez de achar que ela rouba, que ela faz concorrência, eu parto da hipótese que todas as relações entre e entre específicas, entre as serras, entre as plantas e animais, é baseado unilateralmente no amor incondicional e na cooperação. E não só acredito nisso, eu acho dessa forma, ou seja, eu aplico isso no dia a dia. E a partir do momento que você trabalha dessa forma, você vê, de repente, essa plantina lá, que nós usamos agora uma herbicida até agora, ela podia fazer aquilo. Então, você põe naquela, ou busca outra que faça o trabalho melhor ainda. Não temos mais inimigos, não temos nem uma árvore que possa nos atrapalhar, nem um mato, nem uma gramínea, nem uma erva, nem um inseto. Quando eu tenho uma tal de semi-ataca, tenho um ataquezinho nas minhas plantas cultivadas, por exemplo, nos fruteiros ou nos grãos, então, olho exatamente da mesma forma para ela. Que ela, na realidade, ela se forma o solhando um pouco mais de longe, ela faz parte do sistema imunológico da vida no planeta. Então, ela ataca porque a minha planta está em condições insuficientes. Então, eu vou buscar o erro cometido em mim e não em ela, porque combatendo ela é a mesma coisa como quando o bombeiro vem para apagar o fogo na sua casa sem pegar uma metralhadora e matar eles. Ou seja, um olhar completamente diferente. Tchau, tchau. Tchau.